A Ilha Brava já está em festa com as festividades de São João Batista, padroeiro do município e da ilha. O Jornal da Noite saiu às ruas da Brava, às ruas de Nova Sintra, para perceber o ambiente das festas. Junho é o mês mais movimentado na Ilha Brava. No dia 24 de junho, a ilha comemora o dia do município e do seu santo padroeiro São João Batista. Muitos emigrantes regressam à sua terra natal para matar as saudades e celebrar o santo. As marcas tradicionais das festas de São João Batista são bem visíveis, as ruas estão bem decoradas e dão um visual diferente à cidade, principalmente à noite. A rua do Centro de Comércio Municipal ou Rua do Mercado é a mais movimentada atualmente. Durante o dia, os feirantes ocupam uma das vias para vender produtos diversos, desde vestuários a alimentos. O que é que você tem a vender? Mangue de fogo, roupa com sapato de merca, com produtos de higiene, perfumes, creme, pichão, 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 pichão. E esse dia que tudo é que você está bem compondo para a festa, você tem estado a procurar produtos? Sou uma cozinha leve, para a mão de ir, mais ou menos, recebe para o fim de dia, mas é uma tecata. Lá na rua, já tem duas semanas que eu não começo a vender roupa. E vende a arma, o que é? Se bem, mais ou menos. Para a mão de movimento safraco? Movimento safraco. Mas é também aqui que estão instaladas desde 31 de maio as barracas, uma espécie de bar-restaurante que funciona quase 24 horas por dia. Aliás, esta é uma forte tradição por ocasião das festas de São João Batista, e a maioria dos que chegam à ilha visitam este espaço para comer, refrescar e divertir praticamente até o início de julho. A festa, por bem, comecei a partir de 18 para rio que notava milhores. Eu não sabia o que aconteceu milhores. Notaste como está a ser milhores. Matias o momento mal que só estava. Graças a Deus, tudo o que eu sei bem, direto. Este ano, o festeiro de São João Batista é o ex-presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. O presidente da Câmara Municipal da Brava, Francisco Tavares, anunciou uma festa de excelência com a realização de um leque de atividades. Toda a parte tradicional do festejo da bandeira vai também trazer e agregar outras atividades, quais sejam uma feira de livro. Haverá três lançamentos de livros por esta ocasião. Ainda teremos um simpósio sobre o São João. Teremos todas as atividades desportivas que habitualmente fazemos por esta ocasião. Teremos um torneio de futebol de onze que contará com uma equipa de Santa Catarina do Fogo. A ligação marítima é um dos problemas que a ilha enfrenta e o Autarca anunciou que o município já estabeleceu parceria com as companhias Cabo Verde Interilhas e Pular para reforçar a ligação e permitir que mais pessoas cheguem à ilha. Francisco Tavares também prometeu uma festa mais rija que nos anos anteriores. A programação inclui ainda o Festival de Música entre os dias 21 e 23, que foi reassumido este ano pela Câmara Municipal, o encontro com os imigrantes, entre outras atividades.